Marcha é soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é preso no cartão Cabelo é robô, nosso exército fiscal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha é soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é preso no cartão Cabelo é robô, nosso exército fiscal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha é soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é preso no cartão Cabelo é robô, nosso exército fiscal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha é soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é preso no cartão Cabelo é robô, nosso exército fiscal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha é soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, é preso no cartão Acorde, 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 acorde Outro As cam repairs, acorde, 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 acorde e acorde